Existe o consumidor que prefere comprar um eletrônico na loja. Existe o consumidor que só compra online. Mas esses dois têm uma coisa em comum. A Allied, que desde 2001 investe em varejo e distribuição, encontrando a maneira mais curta e econômica de levar grandes marcas aos varejos e consumidores. Nosso sucesso está no fato de que um em cada 11 celulares vendidos no Brasil foi vendido por nós. E essa é só uma das nossas frentes. Acreditamos que todos merecem ter acesso ao universo digital, seja onde for. Essa é nossa missão. Nós trabalhamos para estarmos em toda a cadeia de vendas. Seja em lojas físicas, em lojas online, ou na distribuição de produtos para pequenos, médios e grandes varejistas. Parece muito. E é. Somos ao todo mais de 1.400 colaboradores, trabalhando dia e noite para atender mais de 17 mil pontos de venda. Mas para entender tudo o que a gente faz, é preciso ir por partes. No varejo físico, somos os responsáveis por 40% das lojas Samsung, somando mais de 126 unidades por todo o Brasil. Inovamos com um novo produto nas nossas lojas através do acesso facilitado a financiamento, oferecendo um ecossistema completo de meios de pagamento com o cartão de crédito digital Soldi. Também estamos presentes na Saraiva, SANS Club, Marabras, entre outras grandes redes no modelo Store in Store, com uma equipe especializada e estoque próprio para atender as diversas demandas de eletrodomésticos e eletrônicos. No varejo online, somos um dos principais sellers dos maiores sites de eletrônicos do Brasil, como Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, Submarino, através do Mobcom. Um outro mercado em plena expansão é o da venda de planos de telefonia móvel online. Somos o vendedor por trás dos sites das principais operadoras. Já são mais de 3 milhões de planos comercializados anualmente em todo o Brasil, através da plataforma USA. Uma alternativa mais segura, mais rápida e menos burocrática. Além de toda a nossa estrutura de varejo online e físico, somos ainda uma das maiores compradoras e distribuidoras do país, com 5 depósitos estratégicos distribuídos pelo Brasil, garantindo eficiência e rapidez. Negociamos a compra em grande escala de produtos dos maiores fabricantes e entregamos diretamente para as redes varejistas em todo o Brasil. E para garantir o sell-out de nossos clientes, temos um time de trade marketing criando ações no ponto de venda. Um diferencial de peso, aplicado em escala nacional. Estamos presentes de ponta a ponta em um dos mercados que mais cresce no mundo. Abastecemos o Brasil com produtos eletrônicos de forma física e virtual, inclusive através de venda de planos telefônicos. Somos uma empresa de mais de 4,5 bilhões de reais. Bem-vindo ao Universo Allied!